Toda vez que você olhar filosofia medieval, lembre-se do nome do autor, sempre. Na prova do Enem vai estar em caixa alta. Pra filosofia isso ajuda pra caraca, então você vai ver, né, bonitinho lá, Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, ou Agostinho de Pona, lembre-se disso. Coisa básica que você precisa levar pro teu coração, conciliação entre fé e razão. Não esqueça disso. O objetivo principal da teoria medieval dentro da filosofia é essa conciliação. Lembre-se que Agostinho de Pona vai ser o cara com influência no Platão e vai desenvolver teorias que são iniciais dentro do pensamento religioso, tentando dar aquela pitadinha de racionalidade a algumas práticas que a igreja estava fazendo, como a distinção entre bem e mal, a questão da confissão e a liberdade humana que Deus concede para nós. Em contraposição, Tomás de Aquino, que tem influência no pensamento aristotélico, não esqueça disso, vai dentro da sua perspectiva e da sua tentativa provar a existência de Deus a partir de cinco vias com base na argumentação aristotélica.